Item de número 9, que trata da aprovação provisória de outros dois duodécimos da proposta orçamentária apresentada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, e submetida à audiência pública número 76 de 2017. Diretor relator André Pepitone. Na 48ª reunião pública, que foi realizada em 19 de dezembro de 2017, este colegiado decidiu por unanimidade instaurar audiência pública entre 20 de dezembro de 2017 e 26 de janeiro de 2018, visando colher subsídios e informações adicionais para analisar a proposta orçamentária do MS para o ano de 2018. E da recomendação da fiscalização de excluir do orçamento os valores despendidos com o projeto Sistema Integrado de Gestão de Informação em Relacionamento com os Agentes, que é o projeto SIGA. A diretoria aprovou provisoriamente R$ 109.115.000,00, equivalente a dois duodécimos da proposta orçamentária apresentada pelo MS. As decisões foram materializadas no aviso de abertura da audiência pública 76, e a resolução autorizativa 6.791, de 19 de dezembro de 2017, respectivamente. Na audiência pública, foram recebidas duas contribuições encaminhadas pelos seguintes interessados, Instituto de Engenharia do Paraná e o Operador Nacional do Sistema. Fim do período de contribuições, a SFF emitiu a nota técnica 27, de 19 de fevereiro de 2018, mediante a qual analisou as contribuições recebidas, é o relatório. A procuradoria opina pela preunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Relembra-se que a SFF, por meio da nota técnica 202, de 9 de novembro de 2017, examinou a proposta orçamentária do MS para 2018 e recomendou abrir audiência pública para obter subsídios complementares. A SFF informou que o orçamento proposto para 2018 era de R$ 654 milhões, sendo R$ 609 milhões referente aos itens operacionais, o que representa 93% da conta, e R$ 38 milhões aproximadamente ao plano de ação, que representa 5,89% da conta, e R$ 6,8 milhões para aquisição de perfeitoria, o que representa 1,05% da conta, e a tabela 1 apresenta o detalhamento do orçamento proposto para o ano de 2018. Destaca-se que, por intermédio da nota técnica 209, de 11 de novembro de 2017, a SFF analisou a manifestação apresentada pelo MS nos autos do processo 927, que trata de fiscalização do projeto SIGA. Por entender caracterizada a gestão inadequada dos recursos públicos por parte do MS, ainda mais quando devidamente comprovada a inexistência de produto do projeto SIGA, a Superintendência SFF recomendou, então, que fossem excluídos R$ 33 milhões aproximadamente do orçamento de 2018 para o MS, com vedação de exclusões ou remanejamento de verbas orçamentárias das rubricas Plano de Ação e Aquisição de Benfeitorias, cabendo ao operador suportar a supressão orçamentária. Informou que o projeto SIGA tinha conclusão prevista para 2006, com investimento estimado em R$ 20 milhões aproximadamente, e a Superintendência registrou que, após consumir R$ 19 milhões, o projeto não fora concluído, mas transferido para o ciclo orçamentário 17-18, com dotação adicional de R$ 6 milhões, nos quais o ONS dispenderá R$ 6 milhões e R$ 60 mil, do qual o ONS dispenderá R$ 6 milhões e R$ 20 mil. A SFF indicou que o projeto não fora, todavia, concluído em 2008 e, mediante novas justificativas do ONS, fora novamente adiado para o ciclo 2008-2009, com recursos adicionais de R$ 4.354.000, dos quais o ONS aplicou R$ 3.854.000. A fiscalização registrou que o projeto SIGA também não fora concluído em 2009, sendo que o ONS atribuíram em sucesso a problemas com a consultoria contratada. Indicou que o ONS propuseram para o ciclo R$ 9 e R$ 10, outros R$ 7 milhões. A SFF apontou que, por considerar as justificativas do ONS e a alegada necessidade de concluir o projeto, bem como que, até 30 de junho de 2009, o orçamento aprovado do projeto totalizava mais de R$ 31 milhões, dos quais R$ 29 foram dispendidos, apesar da ausência de produtos implantados, a diretoria da ANEL decidira, mediante resolução autorizativa R$ 1.982, de 2009, aprovar R$ 7 milhões solicitados para o ciclo 9-10 e determinar também que o projeto deveria ser concluído nesse ciclo orçamentário. Bom, a SFF registrou que, apesar da determinação do ANEL, o projeto SIGA não fora concluído ao final do ciclo 9-10 e que o operador, mais uma vez, solicitara nova dotação orçamentária para continuidade. Indicou que a diretoria colegiada decidira, por meio de resolução autorizativa R$ 2.459, de 2010, aprovar condicionalmente o pedido. E a fiscalização noticiou que, em consequência do fracasso das tentativas de continuar o projeto, a diretoria do ANS, diante dos custos e dos riscos envolvidos, decidir encerrá-lo, reconheceram nas demonstrações financeiras do exercício de 2011 a perda de R$ 20 milhões, equivalente ao valor do projeto SIGA, então contabilizado num ativo intangível. Dessa maneira, a SFF afirmou na nota técnica 209 que a fiscalização tem convicção de que a extensão dos prejuízos observados com o projeto SIGA decorreu de riscos assumidos e decisões de responsabilidade daquela instituição. Dessa maneira, a diretoria colegiada decidiu, então, submeter a recomendação de excluir R$ 33 milhões do orçamento de 2018 à audiência pública. O ANS, na condição apresentada, argumentou que o processo de fiscalização do projeto SIGA somente poderia ensejar a lavratura do respectivo alto de infração ou seu arquivamento, não podendo, contudo, servir de subsídio para a inclusão na referida nota técnica neste processo, que nos autos da ação indenizatória citada, ajuizada contra a consultoria responsável pelo desenvolvimento do projeto SIGA, obtivera a sentença na qual a consultoria fora condenada a um reembolso de todas as quantias que lhe foram pagas pelo ANS, atualizadas a partir da data de cada reembolso, a crescida de juros e demora de 1% ao mês e da multa contratual de 6%. Pondera o ANS que a glosa dos valores representaria corte superior a 10% do orçamento proposto para 2018, o que determinaria a não realização de parte relevante do plano de ação previsto para o período. Que a inexistência de previsão de definição regulatória quanto ao tratamento a ser dado a hipótese de glosa no orçamento do ANS, uma vez que a resolução 780-2017 não trataria do tema. E a inexistência de previsão regulatória, contratual ou estatutária, que determine a imposição aos membros associados do ANS do recolhimento de contribuição extraordinárias para efeito de reposição dos valores que vierem a ser glosados no seu orçamento. E uma eventual alteração legal, contratual ou estatutária, que venha a ser introduzida com o fito de regular a possibilidade de glosas orçamentárias e a respectiva reposição de tais valores pelos membros associados por meio de contribuição associativa extraordinária somente poderia produzir efeitos prospectivos. Assim, o ANS requereu a aprovação da proposta orçamentária na íntegra, sem a glosa relativa ao projeto SIGA, por considerar que o tema deveria ser tratado exclusivamente nos autos do processo 48500-000972-2011. Solicitou ainda a submissão do processo ao exame da Procuradoria Federal junto à NEL. Ocorre que, senhores diretores, a SFF, na nota técnica 27, ao examinar a contribuição do ANS, se limitou a considerar que o IEP apresentou contribuição no sentido de que esse assassimento fosse integralmente efetivado no orçamento 18, nos termos recomendados na nota técnica 209 da SFF, e que o operador pugna pelo não acolhimento dessa recomendação ao tempo em que requerem que seja seguido o rito da Resolução 63, que trata do processo punitivo no âmbito da NEL para tratamento da questão no âmbito exclusivo do processo 48500-000927-2011, dígito 04. Com observando-se a ampla defesa e o contraditório, bem como seja efetuada, consulta a Procuradoria Federal junto à NEL acerca dessa suposta violação de rito, e, por consequente, entende-se a SFF que existem dúvidas razoáveis quanto ao rito a ser seguido para o deslinde do processo, cuja solução é incompatível com o presente processo devido à celeridade exigida para aprovação do orçamento do operador, razão pela qual recomenda-se a retirada dessa questão do presente processo. Entende-se, todavia, não ser possível concordar com a manifestação da SFF. A questão do projeto SIGA arrasta-se na agência há 11 anos, haja vista que sua conclusão foi originalmente prevista para 2006, mas desde 2007 foi sucessivamente prorrogado e majorado sem solução definitiva e nem devolução de recursos aos consumidores. Assim, considera-se que, após o exame da manifestação do NS no processo de fiscalização mediante a nota técnica 209 de 2017, é chegada a hora de equacionar definitivamente esse tema. Como destacado no voto condutor da abertura da audiência pública, essa relatoria entende que, no caso da fiscalização orçamentária do NS, a lavratura de alto de infração certamente não é a única conclusão possível e também não pode ser a que melhor atenda o interesse público envolvido. Apontou-se ainda a submissão da nota técnica 209 à audiência pública não implicou nenhum prejuízo ao devido processo em sua dimensão material, haja vista a ampla liberdade de manifestação garantida ao NS. Da mesma maneira, julga-se que o Estatuto do NS ampara a exigência de contribuições associativas independente do repasse tarifário. Pondera-se, todavia, que a SFF poderia ter, sim, solicitado a manifestação da Procuradoria e que era desejável, mas não foi o que aconteceu, como forma de assegurar a recomendável segurança jurídica na deliberação da matéria orçamentária, orçamento e glosa. Então, dessa maneira, para possibilitar tempo suficiente para a prudente manifestação prévia da Procuradoria e a subsequente análise deste colegiado, julga-se oportuno e conveniente aprovar provisoriamente outros dois doodécimos do valor total proposto pelo NS, a fim de evitar a solução de continuidade nas atividades ordinárias do NS até a deliberação definitiva do seu orçamento de 2018. Então, com o apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.005294.2017.16, voto pela emissão de resolução autorizativa com uma minuta anexa, a fim de aprovar provisoriamente outros dois doodécimos, totalizando, portanto, R$ 218.230.000,00, equivalentes a quatro doodécimos da proposta orçamentária, porque os dois já foram aprovados, apresentados pelo NS e revogar a resolução autorizativa 6791, de 19 de dezembro de 2017, ao voto. Em discussão? É, aqui acho que tem realmente uma razão para aprofundar essa questão, que talvez justifica esse encaminhamento, porque, de fato, acho que é bastante inconveniente essa figura dos do Odesto, nós já aprovamos dois lá no passado, agora mais dois, ou seja, avança até abril com uma situação muito precária em termos de orçamento, mas entendi que a instrução não foi feita, talvez, com os elementos que permitissem um desfixo sobre essa questão do projeto SIG, eu acho que, aí, no caso, você já fez ou estará fazendo uma consulta à procuradoria para abordar essa questão? É até interessante também encontrar com a cooperação do procurador, o nosso intento é ver se a gente consegue concluir essa instrução em março. É, apenas como precaução, a gente colocou dois do Odesto, mas vamos fazer um esforço para, em março, trazer o resultado definitivo, o que vai precisar do parecer da procuradoria. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu pela emissão de resolução autorizativa, a fim de aprovar provisoriamente outros dois do Odesto, totalizando, portanto, 218 milhões, 230 mil reais, equivalente a quatro do Odesto, que já havia sido aprovado outros dois, da proposta orçamentária apresentada pelo ONS, e revogar a resolução autorizativa 6.791, 19 de dezembro de 2017. Próximo item. Próximo item.